Já deu feio, ó. Sobe, rapaziada. Eu tô aqui pra um convite legal a todos vocês. Uma novidade que o Odir e os demais organizadores aí da quinta etapa do Campeonato Regional de Velocross estão trazendo pra gente. O evento vai rolar dia 22 agora em Mojiguassu, ok? O moço que toda a sua equipe trabalhando intensamente lá, como sempre, essa galera trabalha, trampa demais. Eu tô aqui pra trazer uma novidade a todos vocês a partir de amanhã, a partir de amanhã pelo aplicativo One Racing. Você que já tem baixado aí, entra na loja lá, baixa o aplicativo. Esquece, gente, esquece agora esse negócio de se inscrever no dia da corrida, né? Se inscrever antecipadamente, além da facilidade, descontos que você obtém com essa inscrição antecipada, ainda o pessoal da organização tá preparando pra gente lá um belo de um café da manhã. É uma cortesia que o pessoal tá fazendo somente pra aqueles que se inscreverem antecipadamente. Então vai lá na loja do seu celular, baixa o aplicativo, se inteira com os eventos que já estão lá, né? Se inscreva, se informe. Lá você tem uma variedade de informações incríveis que você pode se antenar, se inteirar lá com relação a outros campeonatos. Você tem disponível lá também informações com relação a localização da pista, regulamento do campeonato e várias outras coisas também que o Lucas Gaspar vai trazer pra gente aí pro restante da temporada. Entrem lá, baixem o aplicativo, se inscrevam. É a quinta etapa do campeonato regional de Velocross que vai rolar dia 22 agora em Mojiguassu, valeu? Se inscreva lá e tenha acesso a mais essa novidade que o pessoal da organização tá trazendo pra gente um belíssimo café da manhã disponível somente para os pilotos que se inscreverem antecipadamente. Valeu, tamo junto. Quinta etapa do campeonato regional de Velocross, dia 22 de setembro agora. Tamo junto, valeu! Carlinhos Rock Honest 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 Honest